Tudo bem? A primeira coisa que a gente vai falar agora nesse vídeo é o seguinte, é sobre o Ró-I, certo? O Ró-I, que é o quê? O Ró-I, a gente já viu, que é o lucro operacional, certo? Lucro operacional aqui, o lucro das operações da empresa dividido pelo investimento, certo? Só que aí a gente percebe o seguinte, e se eu multiplicar, isso aqui, entendeu? É uma linguagem de financeiro, a gente precisa falar de linguagem de negócio. Linguagem de negócio é o seguinte, a gente começar a multiplicar isso e dividir por receita, por exemplo. Receita por cima, receita, receita no denominador. Você concorda comigo que é a mesma coisa? Porque se eu multiplico e divido por receita, eu estou dizendo a mesma coisa, ou seja, eu estou multiplicando por um. Só que, do ponto de vista empresarial, a gente vai ver o seguinte, olha que interessante, a gente vai começar a ver, ó, receita, lucro dividido por receita. O quanto que da minha receita sobra lá no lucro? Isso é o conceito do quê? É o conceito de margem, tudo bem? Ou seja, tudo que é margem, por exemplo, lucro operacional, margem operacional, é lucro operacional, é lucro operacional dividido por receita operacional. Se eu falar de lucro líquido, lucro líquido é, quer dizer, margem líquida, margem líquida é lucro líquido dividido por receita. Tudo que é dividido por receita, o quanto que sobra da receita, a gente está falando de margem, ok? Então, nesse vermelho aqui, eu consigo ver que o ROI é um conceito de margem, margem, e também o lucro operacional, o ROI, ele é o quê, certo? O ROI aqui, ó, é um conceito de o quanto do meu investimento se torna receita, o quanto do meu investimento se torna venda. E isso se chama o quê? O quanto esse meu investimento, aquilo que eu investi na empresa, certo? Vai se tornar aquilo, aquilo que eu investi na empresa, né? O quanto que isso aqui se torna venda. Isso tem um nome. Qual é o nome disso? É giro. Ele falou, putz, olha que interessante. O conceito de ROI é um conceito de margem e um conceito de giro. Se a gente fala que é margem e giro, a gente começa a entender o quê? Começa a entender a empresa. Começa a entender a empresa e o mercado. Porque aí a gente começa a falar, putz, espera aí. Se é um conceito de margem e um conceito de giro, a gente começa a entender. Eu quero ser uma empresa. Uma Bic ou uma Mont Blanc? Eu quero ser um Habibs ou uma Manara? Eu quero ser... Que tipo de empresa que eu quero ser? Eu quero atuar no volume ou quero atuar na margem, certo? Eu quero atuar nos dois, na verdade. Só que para atuar nos dois, é preciso de um processo inovativo para você sempre ter a margem. Porque a margem, ela sempre vai o quê? Diminuir, porque vem a concorrência. Por quê? Porque aí você começa a vender mais, girar. Então, essa questão da margem e do giro aqui, certo? A margem e o giro, elas vão oscilar. Legal? Então, com isso, a gente começa até a desdobrar. Se você quiser desdobrar a margem, o que é a margem, certo? A gente já viu lá que é uma questão das receitas e do lucro operacional, certo? Do lucro operacional. A diferença entre lucro operacional e receita menos lucro operacional está o quê? A estrutura de custos, certo? Então, isso aqui. O que separa isso aqui é a estrutura de custos. Custos e despesas. E aí a gente vai desdobrando. Que tipo de custo que tem? Que tipo de despesa? Para a gente entender melhor a margem, ok? Na receita, a mesma coisa. A gente vai o quê? É o preço e a quantidade. Legal? Com o giro, a gente pode também fazer os seus desdobramentos, certo? O quanto que a receita, certo? É receita dividido por investimento. O investimento é investimento em quê? Em giro e investimento em fixo. Certo? Qual é a estrutura de estoque que vai ter aqui? Certo? Qual é a estrutura física que vai ter na minha empresa? Olha o conceito de ROE, entendeu? A gente começa a ver toda a gestão dos meus ativos. Legal? Então, com isso, a gente fecha o conceito de ROE. Fechamos já DRE, falamos de balanço patrimonial e agora fechamos o conceito de ROE. Vamos agora para o conceito de ROE de uma forma desdobrada. Legal? Um abraço e até já.